E aí E aí E aí E aí and that's what I love. I love you. And that's what I love you so much. So good. I love you. I love you. I love you. I love you. And now you have to. I love you. Você pode fazer isso agora. Olha, você pode fazer isso agora, olha. Opa! Um grande fonte! Olha isso. Olha só. Vamos gravar isso agora. Olha só. Olha! Oh! Um grande fonte! Olha, os meus uns derrões estão aqui agora. É isso aí, é isso aí. Não, não, não. Mas e aí? Não, não, não. Não, não, não. Assim, não. Não. Então, eu vou ajudar com a mald Gil. Isso aí. Isso aí, isso aí. Eu vou ajudar você. E aí? Isso aí, isso aí. Isso aí? Isso aí? Isso aí? Isso aí. Vamos, vai. Isso aqui está! Douglas, isso aqui está! Isso aqui está! Já está em, olha... Onde está teu ponto? É isso aí! Obrigado! É um tempo para ser livre, então a gente precisa! Agora vai começar! Isso vai ser bom. Come here, vamos exaltar! O que é bom? Vamos exaltar! Você acha, Amir? Vamos! Vamos, vamos enviar meu bronze. Vamos exaltar! A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Então, você vai fazer isso. Não, não vai. Não vai. A gente vai fazer isso. Não vai. Ah, olha. Não vai agora, mas ele vai ser... Você vai. Então, o guardia em, agora ganha. Não vai, não vai agora. o azul o margem do outro ver a peri verga moeda bodyshotice verga moú chenga mogeu aqui der ti bodyshotice cai bichichar ai grego tempi da ucire opa giga ari mohta tempi da ucire da modro aqui temo tra opa aha opa giga ari chengen atuale zangka e bichichar e ve gada 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 e gada opa gai bichichar gai bichichar o gol o gol e aí a erça o gol a erça a erça o gol a erça o gol o gol na gado He é pequeno, mas ele pode. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ele é pequeno, mas ele pode. Vai, vai, vai! Opa! 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 Cuidado. Opa! Without a threat Jigar! Jigar, bicho! Muito bom! Bem-vindo, se você não se preocupa com seu orto. Muito bem, bicho! Siga, siga, siga. Te aves, te aves. Então irem aqui, 꼭. Mas já não irem aqui. Não breves, não seineını? Layure-ir mental. Não pode вопросe, não �ida 거� к resolve o desperador. Você pode ver que você não precisa. Arqu 어울 pam, ela não pode enfim um mato! Parece que ele vai fazer ela. Mas, senhora a enferador. Mas, senhora a enferador. 0 de récord x de récord que faz do Baira para ele! Opa! 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 Ficou! Aqqqq! 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 Aqqqqq! Tchau! Não vou pra você, Tami! Não vou pra você! Não vou pra você! Não vou pra você, tami! Opa! Tami! Tami! Dávaj, dávaj, Mucel, puxí, chalhátky. Cigar, apertou-te. Márcchny vyáre, márcchny vyáre, márcchny vyáre, hozzá, dívaj, Márcchny vyáre. Cô? Cô, metády mozd ráve Márcchny. Márcchny. Do a Márcchny. Distancia a kontrole. A je gré. A kontrole. A je gré. casou da onde trouxe combate coca bom me caixa eu 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 você eu 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 Por favor, nein! O para amar não virou. Faça assim. Eu vou olhar! Ok! Meu nome agora está no chão! Vá que você vai jogar! Vamos, vamos! 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 Não vai, não vai, não vai. Cigar, crushes seus amigos. Cigar. Descigar, descanso. Descigar. Desculpa. Descigar. Opaaa! Jigar! Opaaa! 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 Mas não é a cara, mas não é? Mas não é o cara? Opaaa! 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 Seninha, vera peri. Geli sarnia. Cigariha, vamos! O que você quer? O que você quer? Eu vou deixar a liga, não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar. Opa, o que você quer? Come on! come on! Come on! Come on! Come on! Abre, comenta. Rebem, comenta. Abre, comenta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Abre, comenta. Grazi Você vai ficar com você? Você vai ficar com você? Ei, garoto! Vamos! 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 Morrinho, morrinho, morrinho. Olha só. E aí, gente. E aí, não vai? Boa, eu não sei. Olha só. Olha só. Eu quero que vocês possam, eu quero que vocês possam. Júlio Vai Lair Lair Tá bom Lair Vai Lair Vai Lair Vai Lair Espera Vamos Para o mesmo Convore para você Você não vai ficar assim Não tem que eu vencer. Você não tem que ter cuidado Você tem que ter cuidado! Não tem que ter cuidado dele Tuvido! Tuvido! Tvido! Tvido! Tuvido! Não, 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 não. Vocês estão discutindo de cada um dos que estão aí. Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não. vamos, 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 vamos em breve a tempo de fazer o meu problema O que é o senhor? E depois ele não tirou. Aí, para todos os senhores, ele consegue ver.